Hoje a gente tem visto vários movimentos em defesa do patrimônio, em defesa de áreas verdes na cidade. Vi uma luta do Parque Augusto, a luta agora do Parque do Bixiga, outros parques que a população está lutando para defender, mas essa luta tem uma história. E esse lugar que nós estamos aqui, o Parque Modernista e a Casa Modernista, foi talvez pioneiro desse ponto de vista. Em 1981, 82, naquela época, essa casa ia ser derrubada. E é uma casa fundamental para a arquitetura moderna brasileira. Foi a primeira casa modernista construída no Brasil em 1927. É uma casa de referência do Varchatsky e que ia ser demolida. Assim como essa área verde ia ser transformada em um condomínio. Aliás, o incorporador já tinha comprado, mas a luta do movimento da Casa Modernista aqui da Vila Mariana impediu esse processo e fez com que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa área verde que é repleta, tem centenas de árvores e uma casa que é uma referência. O Varchatsky foi muito importante, e essa casa é importante, para o Lúcio Costa. O Lúcio Costa, que é um ícone da arquitetura moderna brasileira, deixou de fazer casas neocoloniais e passou a ser um arquiteto modernista exatamente quando ele viu uma foto da Casa Modernista lá no Rio de Janeiro, para a gente ver a importância disso. Depois ele se converteu à arquitetura moderna, convidou o Varchatsky e no Rio de Janeiro eles fizeram abrir um escritório que fez alguns projetos de arquitetura moderna, que inclusive hoje são referências também no Rio de Janeiro.